Como vocês sabem, sexta-feira é dia do quê? Hã? De cestar? De festar? Claro, lógico! Mas também é dia do TVC Empresa. E Fernando Moraes não está aqui comigo hoje, porque ele está nas ruas de Três Lagos, ele está motorizado. Exatamente, ele está na Auto 3 Veículos. Fernando, muito bom dia com você. Me traga informações deste local. Fala, Mário Verdão! Bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Mário, vou te contar um negócio. Eu até tentei andar a pé, mas não tem jeito. Rosildo Moura, meu amigo, com essa lua de 700 graus, amigo, não tem condições. Então, o que a gente veio? Veio aqui para a Auto 3 Veículos conversar com o Yasmin, porque é o seguinte, minha amiga Yasmin, esse sol de Três Lagos está causticante, está terrível. Está abrasador. E nada melhor do que você trocar esse carro seu aí, esse carro que não tem ar-condicionado, essa bike, essa moto, por um carro incrível, maravilhoso, aqui da Auto 3 Veículos. É isso? É isso mesmo, pessoal. Hoje em dia, carro é fundamental. A gente tem que ter, não tem jeito. Então, apresenta a Auto 3 Veículos para a gente, olha que loja gostosa, que loja climatizada. A gente chega aqui, já é outro clima. E o atendimento especial, e olha que frota incrível, hein? Sim, nós temos inúmeras opções de veículos, nós temos carro para família, nós temos SUV, nós temos caminhonetes, carros para todos os gostos, sedã, carro manual, e o que você precisar. Trabalhamos também com carro 0KM, de todas as marcas. Que maravilha. Olha, esse aqui é o telefone. Esse é o telefone da Auto 3 Veículos, 2104-4282. 2104-4282. Esse é o telefone. Você vai mandar um WhatsApp? Você vai falar com o Yasmin, você vai falar com a equipe de atendimento aqui da Auto 3. Me fala uma coisa, vamos ali para o fundo, você me falou que tem carros para todos os gostos, né? Então, por exemplo, a gente está vendo até moto aqui. Essa aqui é sua ou não? Temos motos. Para vender? Para venda. Aqui trabalhamos com tudo. Carro, motos, de vez em quando a gente tem até caminhão para venda. Olha que legal, então. Se você gosta de moto, aqui você encontra desde uma bis, ali, para você, minha amiga, que quer aquela motinha para ir para o trampo, para ir para a firma. Ou então, aquela moto já requintada. Quantas cilindradas essa aqui? 400. Essa é uma Kawasaki Ninja 400. Que máquina. Você que sempre sonhou, meu amigo. É, você que sempre sonhou. Ô, Rosildo, você não sonhava um dia em ter uma Kawasaki? Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Essa Kawasaki Ninja, 400 cilindradas, é uma máquina. Isso aqui, meu amigo, só não faz, só não passa manteiga no pão. O resto ela faz. Linda, linda, linda. Incrível, hein? Muito nova. 2021, com 8000 km. A bis, por exemplo, também, com 1400 km. são veículos mais novos que os zeros. Que legal, que legal, hein? E aí, você tem a sensação de andar com uma moto, né? De pilotar uma moto, o ventinho batendo no rosto e você curtindo aqui a nossa região. Como a Yasmin bem disse, olha aqui, é um carro para cada tipo de pessoa, né? Se você procura um carro básico, nós temos, é um Gol esse aqui, né? É, nós temos Gol, temos Gol, temos HB20, temos Uno, temos Ford Ka. Olha o Maroque ali, Rosildo. Para você, meu amigo, meu amigo que tem rancho, você que gosta de pescar, você que, de repente, tem terras aqui na nossa região, pronto, tem uma Maroque aqui que tem a sua cara, tem o seu jeito. É cabine dupla e ainda tem, logicamente, ali, aquele espaço amplo para você colocar o que você está precisando aí, né? Ô, Rosildo, vem para cá, vem para cá, porque é o seguinte, olha essas opções que a Yasmin separou para a gente aqui. Esse Creta está lindo, está incrível e você pode levar esse veículo para a sua casa hoje, nesse fim de semana. Você vai ligar ou mandar um WhatsApp para a Yasmin. Yasmin, vamos repetir mais uma vez o WhatsApp telefone aqui da Auto3. É o 2104-4282 ou você também pode nos chamar nas redes sociais, que é o Auto3veículos. Que maravilha. É o Instagram. Qual que é o Instagram? O arroba? Arroba Auto3veículos. Nós também temos o nosso site, que lá você consegue conferir todas as informações, KM, valores. É o www.autotreisveículos.com.br. É por extenso? Por extenso. Legal, maravilha. Então é o seguinte, se você está na dúvida, se você está na dúvida, se você quer um carro mais básico, um carro, de repente, com câmbio manual, um carro mais econômico, aqui você encontra. Se você quer um Jeep Compass, é desse aqui que vai... Olha, esse carro aqui é o seguinte, vende sua casa. Para que você vai querer casa? Você não vai querer sair desse carro? E nós temos duas opções, tanto na Flex quanto no Diesel, né? Porque cada cliente tem uma preferência. Então, ou seja, tem no Diesel, tem no Flex, então você pode ter o conforto de um Jeep Compass e com certeza você não vai querer sair desse carro. Você vai querer almoçar, jantar, dormir, é tudo dentro desse carro, porque ele é incrível, realmente é lindo, né? É um carro maravilhoso. Aí é o seguinte, você faz o seu test drive aqui na Auto 3 Veículos, você vai sair rodando aqui pela região com o Yasmin, o pessoal aqui da equipe de atendimento, da Auto 3, e aí você vai sentir na pele o que é esse carro dos seus sonhos. É muito importante mesmo fazer o test drive, né? Para ver se o cliente realmente se adapta com o carro, se é esse carro mesmo que ele vai querer. Rosilda, olha isso aqui, ó. Isso aqui é maior que o meu quarto. É gigante. Olha o espaço interno para você, para a sua família. Você vai se sentir muito confortável nesse carro maravilhoso. Mas aí você fala, Fernandão, eu prefiro um carro... Olha o tamanho do porta-malas, Rosilda. Gigante, gigante. Aí você fala, mas Fernandão, prefiro uma estrada. Aqui tem. Prefiro um Gol. Aqui tem. Opções para toda a família. Para finalizar, minha amiga Yasmin, vamos repetir mais uma vez o Instagram, o telefone, aqui, e o endereço da Auto3. Aqui fica na... na... Clodoaldo Garci... Clodoaldo, não. Na Avenida Capitão Olinto Mancini. No número 3515. Pessoal, é muito fácil de localizar. A gente está bem próximo ao Cristo, tá? É muito simples. Olha o Cristo ali. O Cristo ali, ó. Estamos nas costas do Cristo. Passou o Cristo. Passou o Cristo, o que você faz? Você passa uma quadra, segunda quadra, seta à esquerda, e aí você já faz o retorno aqui. Já chega na Auto3 Veículos. Telefone e o Instagram? O telefone é o 2104-4282. Que maravilha. E já está tocando, aliás. Gente, é o seguinte. Falamos aqui direto da Auto3 Veículos. Para você que está ligado na TVCHD, aliás, a Mari, ela troca de carro todo ano. Então, Mari, esse carro aqui, já vou pedir para... Já está até lavado. Vamos só colocar a faixa aqui em cima, Mari? E é só você passar aqui... Só colocar o laço. A gente coloca o laço, você passa aqui, chega aqui, passa o cartão, tá bom? E está tudo resolvido. Pode me procurar, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.